A minha alegria é sua Não troca o coro do pandeiro e nem as cordas do violão Não gasta até juntar dinheiro para uma televisão Quem sabe eu comprando uma pra mim A minha cara não aparece lá assim Quem sabe eu comprando uma pra mim A minha cara não aparece lá enfim A minha cara vai bater as asas Até chegar aí na sua casa A minha cara vai bater as asas E vai entrar aí na sua sala A minha cara vai bater as asas Eu vou ensar a vela da minha jangada A minha cara vai até a sua casa E vai sentar na sua sala Obrigado, 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 meu povo Obrigado, obrigado e obrigado de novo Obrigado, obrigado pelo pão, pelo troco, pelo aplauso Obrigado, obrigado e obrigado de novo Eu toco, falo, canto alto, eu sou O cantor do asfalto, engulo ar e a fumaça eu sou O cantor da praça eu canto e conto piada Na rua, na calçada, eu canto, danço e agradeço pela atenção dispensada Lá na praça, lá na feira, em frente ao estádio Dinheiro guardem na carteira, um tanto para um rádio Quem sabe eu comprando um pra mim A minha voz não aparece lá, enfim A minha cara vai bater as asas Até chegar aí na sua casa A minha cara vai bater as asas E vai entrar aí na sua sala A minha cara vai bater as asas Eu vou ensar a vela da minha jangada A minha cara vai até a sua casa E vai sentar na sua sala Obrigado, 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 meu povo Obrigado, obrigado e obrigado de novo Obrigado, obrigado pelo pão, pelo troco, pelo aplauso Obrigado, obrigado e obrigado de novo Obrigado, 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 Legenda Adriana Zanotto